Leonardo Osório Mendonça ingressou no Ministério Público do Trabalho em 2006. Trabalhou à frente da Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil e Regularização do Trabalho do Adolescente. Atualmente está na Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho. O procurador foi homenageado na Câmara Municipal do Recife com a medalha do mérito José Mariano, uma proposta da vereadora Aimê Carvalho. É com muita honra e satisfação que venho à tribuna desta casa no dia de hoje prestar esta homenagem ao procurador do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, doutor Leonardo Osório Mendonça, pelos relevantes serviços prestados à Justiça da Cidade do Recife e do Estado de Pernambuco. Filho de Herbert Cota Mendonça e de Maria Cecília Osório Mendonça, Leonardo Osório Mendonça nasceu em Goiânia, Goiás. É casado com a elegante e competente médica doutora Daniela Pimentel Oliveira Mendonça, com quem tem dois filhos, Mariana e Pedro Oliveira Mendonça, ambos recifenses. Começou seus estudos na Cidade do Recife em janeiro de 1980. Cursou Direito na Universidade Federal de Pernambuco e se formou em dezembro de 1994. Fez especialização em Direito do Trabalho pela Escola Superior de Magistratura do Trabalho da Sexta Região, tendo sido laureado da turma. A sua última trajetória profissional inclui vários escritórios de advogados onde exerceu a profissão com responsabilidade e maestria. Ingressou no Ministério Público do Trabalho em novembro de 2006, tendo como primeira lotação a cidade de Petrolina. Em seguida, assumiu a Procuradoria do Trabalho na cidade de Caruaru, no período de 2009 a 2010, momento em que foi transferido para a capital pernambucana. A vereadora explicou no discurso realizado no Plenário da Câmara que o Procurador recebeu a homenagem, entre outros motivos, por ter se destacado na luta para erradicar o trabalho infantil. Por fim, e diante do que foi exposto, sinto-me honrada pela autoria do requerimento da realização desta sessão solene e em entregar a medalha do mérito José Mariano ao Procurador Leonardo Osório Mendonça, do qual tive o imenso prazer de ter realizado duas audiências públicas nesta casa sobre a erradicação do trabalho infantil, que é um problema antigo, mas que precisa ser enfrentado pelas autoridades. É com muita satisfação, repito, que apresentei o nome do Procurador do Ministério Público, Dr. Leonardo Osório Mendonça, para receber merecidamente a medalha do mérito José Mariano, através do projeto de decreto legislativo, que foi aprovado por todos os variadores desta casa. Um exemplo de ser humano que muito nos orgulha e faz parte, de fazer parte do nosso Estado e da nossa cidade. Essa homenagem é mais do que justa a quem dedicou verdadeiramente seu trabalho buscando apoio de diversas instituições para divulgação de ações voltadas ao combate e a erradicação do trabalho infantil de crianças e adolescentes e na defesa dos direitos dos trabalhadores de todo o Brasil. Parabéns, Procurador. Vossa Excelência nos orgulha por promover atividades frente às coordenadorias que já ocupou e que ocupa no Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Um homem marcado por grandes histórias, muita coragem e grandes vitórias. Que Deus, que é a fonte de toda sabedoria, continue lhe capacitando mais e mais. Assim, peço a todos os presentes que fiquem de pé para aplaudir o Procurador Leonardo Osório de Mendoza, que merecidamente hoje é homenageado por esta casa de José Mariano. O presidente da Câmara, Eduardo Marques, convidou para compor a mesa na reunião solene o Procurador-Geral do Estado de Pernambuco, César Caula, representando o governador Paulo Câmara, o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Estênio Coelho, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Fábio André de Farias, a Procuradora-Chefe e Substituta do Ministério Público do Trabalho, Lívia Viana de Arruda, e o capitão de corveta da Escola de Aprendizes de Marinheiros, Toneri Washington Pernambucano Júnior. Prestigiaram a solenidade os vereadores André Regis, Renato Antunes e Alcides Teixeira Neto. A vereadora Emí Carvalho entregou ao procurador Leonardo Osório Mendonça o diploma e a medalha do mérito José Mariano. Leonardo Osório Mendonça agradeceu a homenagem, falou sobre a trajetória profissional e a escolha de construir a vida no Recife. Minha base está na capital de todos os pernambucanos. Foi aqui que estudei o então ensino ginasial e científico, tendo passado excelentes momentos da minha infância, adolescente, adolescência e juventude. Em Recife, aqui em frente mesmo à Casa José Mariano, fiz a minha graduação na tradicional Faculdade de Direito do Recife, aonde, muito mais importante do que qualquer tipo de conhecimento jurídico, conheci amigas e amigos queridos, amigos para toda a vida. Foi nessa linda cidade que conheci minha querida esposa Daniele. Me casei e tive dois filhos lindos, minha princesa Mariana e meu jogador de futebol, Pedro. Todos os recifenses, para orgulho deles e deste que adotou e ama bastante esta cidade. Foi aqui que iniciei minha vida profissional, primeiramente como estagiário no escritório de Dr. Vicente Gouveia, tendo sido contratado, logo após minha formatura, para ali ingressar como advogado trabalhista. Depois de alguns anos na advocacia, recebi proposta de trabalho do Carvalho Lopes Advocacia, onde trabalhei do período de 2001 até 2015. Tendo retornado depois e antes de ingressar no Ministério Público, passado um ano trabalhando a 2005. Passado um ano trabalhando no escritório do Dr. Carlos Ponzo. Todo o período em que eu advoguei serviu para construir um aprendizado que me ajudou bastante ao ingressar, para ingressar nos quadros do Ministério Público do Trabalho. Acredito que deixei durante todo o período de advocacia as portas abertas dos lugares onde passei, sendo motivo de bastante alegria e orgulho para mim, a presença nesse evento, além de outras pessoas, dos doutores Marcelo Brandão, doutor José Otávio e doutor Rodrigo Moura, advogados com quem trabalhei durante esses anos de exercício da advocacia. O procurador aproveitou o discurso para apontar caminhos e ações de combate ao trabalho infantil. Caso deixasse passar esta oportunidade, não seria digno e merecedor de estar recebendo a medalha José Mariano e estar aqui falando para essa plateia seleta e tão querida. Pois bem, a primeira proposta que faço é para que esta casa contrate na condição de aprendizes jovens oriundos do sistema socioeducativo e encontrados em situação anterior de trabalho infantil. Todos sabem que é importante abrir portas e dar oportunidade de crescimento às pessoas. Assim, a contratação desses jovens a partir da idade legal permitida e em um contrato especial de trabalho em que a educação é parte integrante deste, pode garantir um futuro melhor para os adolescentes e jovens eventualmente a serem contratados. Ressalto que algumas empresas públicas e privadas nesse estado de Pernambuco, órgãos públicos, dentre os quais o próprio Ministério Público do Trabalho, possuem aprendizes em situação de vulnerabilidade em seus quadros. Assim, sugiro humildemente que esta casa discuta a possibilidade de contratação de aprendizes, assim como discuta e, se for o caso, promulgue legislação determinando que a Prefeitura da cidade do Recife também realize esta forma de contratação. Na mesma linha de atuação, em especial para a garantia de mais direitos aos adolescentes e jovens e adolescentes em condições de vulnerabilidade, surgir a adição de lei por esta nobre casa, Casa José Mariano, concedendo algum selo especial, diploma ou outro tipo de benefício para as empresas que, além de cumprirem espontaneamente a cota para a contratação de aprendizes, destinem percentual para a contratação daqueles que, por estarem em situação de maior vulnerabilidade, precisam de uma maior atenção e um carinho especial do poder público. Proponho, nobres vereadores, ainda a promulgação de lei que impunha sanções administrativas, como a suspensão do alvará de funcionamento e até mesmo a cassação da licença para o exercício das atividades, dependendo da gravidade e da rescindência, para aquelas empresas onde foi encontrada a situação anterior de trabalho infantil. Legislação similar existe, por exemplo, no município de Araguaína, estado do Tocantins. Por fim, e na seada do combate ao trabalho infantil, seria importante adição de legislação por esta Casa José Mariano, que preveja expressamente a adoção de políticas públicas necessárias e adequadas para o combate a esta praga social, a exemplo de leis que já existem nos municípios de Salvador, Bahia e Jaciara, Mato Grosso. Até porque, nunca é demais lembrar, a Constituição Federal, em seu artigo 227, garante a absoluta prioridade aos direitos a crianças e adolescentes. Não podemos ver a nossa carta magna ser rasgada nos vários sinais e cinas desta linda cidade. O homenageado também destacou a atuação do Ministério Público do Trabalho. Ao longo dos últimos anos, em todos os locais do Brasil, e pela atuação de centenas de procuradores do trabalho, dentre os quais as colegas Lívia, Melícia, Gabriela, Marcelo, colega Marcelo, o Ministério Público do Trabalho tem lutado contra as terceirizações ilícitas, a jornada móvel variável, a redução do trabalhador, a condição análoga à de escravo, dentre outras questões. Assim, o Ministério Público do Trabalho não poderia assistir calado a movimentos existentes em nossa sociedade organizada, que, sob o discurso da necessidade de modernização da legislação trabalhista, pretende instituir situações como a jornada intermitente, a terceirização sem limites e o negociado sobre o legislado. Tais institutos, e conforme afirmado pelo Ministério Público do Trabalho, em notas técnicas, embasadas em números, dados concretos e mesmo com o direito comparado, além de inconstitucionais, não representarão a diminuição do desemprego. Servirão apenas para diminuir os custos da produção, fazendo com que o valor da mão de obra, que já é extremamente baixa em nosso país, diminua cada vez mais. É evidente que reformas são necessárias, mas não aquelas que retiram de quem menos tem, em detrimento daqueles que dêem mais. Razão pela qual o parquê trabalhista não poderia, repita-se, assistir calado ao total desmantelamento do direito do trabalho em nosso país, com a instituição da jornada McDonald's para todos, empresas sem funcionários diretamente contratados ou com convenções coletivas de trabalho firmadas por sindicatos sem representatividade, autorizando que situações indignas e aviltantes possam ser consideradas como normais.